Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho que algumas pessoas confundem. Que tema é esse? É o seguinte, professor é tradutor? Tradutor é professor? E aí, o que você acha? Estamos falando aí de duas profissões totalmente diferentes, ser professor é uma profissão, ser tradutor é outra profissão. Você pode ser os dois? Pode! Eu sou os dois, apesar de ser minha formação inicial, minha graduação em pedagogia e minha pós-graduação em tradução. E sim, eu dei aula durante muitos anos, acho que uns 10 anos eu dei aula de espanhol, depois um pouco menos, eu acho que uns 2 anos eu dei aula de inglês e conciliando junto com a tradução, mas todo professor de língua estrangeira é tradutor? Não! Já te respondo logo, tá? E tradutor é professor? Também não! Você pode ser os dois? Pode! Mas não quer dizer que o fato de você ser um, você também é o outro, automaticamente. Não, isso não é assim, não funciona assim. Para você ser tradutor, você tem que estudar, tem que estudar tradução, tem que conhecer técnicas de tradução, tem que conhecer sim um pouquinho de teoria, você tem que ser muito bom, tem que ter fluência na língua estrangeira, tem que saber a sua língua materna muito bem também, tá? Porque a gente, por mais que você trabalhe com tradução audiovisual, a gente trabalha escrevendo, né? Então a gente tem que ter uma escrita muito boa, a gente tem que saber o português muito bem, pontuação, para poder fazer um bom texto, redigir um bom texto. Para você ser professor, você tem que ter a questão da didática também, entre outras coisas, né? Mas quantas vezes, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque praticamente todo mundo que eu conheço já falou que teve um professor que você via que aquela pessoa sabia muito da matéria, mas na hora de ensinar não era legal, sabe? não era um bom professor, por mais que soubesse o conteúdo, não conseguia transmitir legal, não conseguia ensinar bem. A mesma coisa, tem muito professor por aí que não é tradutor, não tem técnicas de tradução, né? E outro detalhe também, o fato de às vezes ser nativo de espanhol, de inglês, de francês, enfim, da língua que for, também não quer dizer que essa pessoa automaticamente seja tradutora. Então, a gente não pode confundir uma profissão com a outra, o fato de ser nativo com ser um profissional, um tradutor profissional, não é, gente, tá? Você quer trabalhar numa profissão, você tem que estudar, você tem que conhecer, a mesma coisa, se eu quiser ser médica, eu vou ter que estudar para ser médica, né? Não quer dizer que, ah, eu estou traduzindo, trabalhando com tradução médica, médica, eu estou traduzindo, sei lá, Halase, CSI, qualquer coisa assim, ah, estou apta para... Não! Óbvio que não! Então, entenda que médico é médico, dentista é dentista, professor é professor, e tradutor é tradutor, e nativo é nativo, tá? Você tem que estudar sim, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que correr atrás de conhecimento, porque quando eu falo de estudar, tem que fazer cursos sim, tem que fazer cursos formais, você pode fazer cursos, digamos, informais também, você pode estudar de uma maneira informal, que é você buscar o conhecimento por conta própria, né? Não exatamente fazendo um curso, tendo um professor ali, te orientando, mas você tem que ler, você tem que realmente correr atrás do conhecimento, para não só seguir uma profissão, mas para se manter nessa profissão, tá? Não adianta, você estuda, sei lá, quatro anos numa faculdade, e você sai da faculdade, você não estuda mais, e aquele conhecimento simplesmente se perde, porque você não se atualiza, e o mundo está evoluindo, e as coisas estão mudando, né? Agora, nesse momento, mais do que nunca, é tudo praticamente funcionando online, e as pessoas tendo que se moldar, se readaptar à situação, e aí, como é que fica? Agora mesmo é que é o momento de você estudar e de buscar conhecimento, formal ou informal, não importa, mas tem que buscar conhecimento, você não pode ficar parado achando que já sabe o suficiente, porque, né? Não é assim que a vida funciona. Quem parou de se atualizar, hoje está aí arrancando os cabelos, assim, tipo, caraca, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar nesse momento de crise? Então, estamos combinados, né? Professor é professor, tradutor é tradutor. Se você é professor de inglês, de espanhol, muita gente me procura falando isso, né? Ah, Laila, eu sou professor de inglês, sou professor de espanhol, quero trabalhar com tradução. Quer trabalhar com tradução? Legal, você já sabe a língua estrangeira, acredito que saiba muito bem, né? Porque para ensinar, a gente tem que ter um domínio legal. Então, agora, o que falta para você é estudar tradução, conhecer as técnicas de tradução e a teoria também, né? Para poder ser um tradutor profissional. Se você é tradutor e quer começar a dar aula, também indico que você estude um pouquinho de didática, que é uma das coisas, assim, principais dentro da profissão do professor, né? Você tem que saber passar a matéria de uma forma que o aluno se interesse, né? De uma forma que prenda a atenção daquele aluno. Porque hoje em dia, o que mais tem é professor aí falando, 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 professor lendo slides, professor... Peguei muito isso, né? Na época da faculdade, ou então aquela aula chata, assim, com o aluno já... Então, não seja assim. Informe-se, atualize-se sempre. Não importa qual seja a sua profissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram do Tradutor Iniciante. Toda sexta-feira tem uma live diferente, com um convidado diferente, com um assunto diferente, né? Para enriquecer também vocês, o conhecimento de vocês. Então, segue lá no Tradutor Iniciante Oficial para você não perder nenhuma live, porque as lives ficam só no Instagram e não ficam gravadas, não ficam salvas para reassistir depois, tá? Porque senão, né? Não seria live. A ideia é fazer realmente um ao vivo vocês ali, trocando ideia com a gente, né? Comigo e com o convidado. Como se fosse realmente um encontro, né? A live do sextou. Como se a gente estivesse ali juntos, sextando todo mundo junto, no final de uma semana e quando acaba o encontro, né? O encontro presencial, vamos dizer assim, acabou, né? Não tem a gravação para você ver depois. Depois que você sai do barzinho, depois que você sai da balada, da night, não existe gravação daquilo, né? Você viveu aquele momento. Então, a ideia das lives do sextou é justamente essa, tá? Por isso que não tem gravação. Tem que participar com a gente ali no momento que está acontecendo. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Sucesso. Tchau, tchau.